Oi rapaziada, olha o Jansson aí ó. E aí galera. Nós estamos aqui fazendo o que Jansson? Acho que tá aqui, olha a nogada agora né. E é a boiada preta né. É quase preta. Nós acabamos de prender a boiada preta aqui ó. Essa aqui é a boiada do meu primo Jorge, que mais uma vez tá dando essa força aí com a boiada pra a quarta edição do Rolls Boi. É uma das boiadas tá. Tem a boiada daqui da Rota do Vaca que você já conhece também. E provavelmente eu irei pegar mais alguns animais de discurso aí com os amigos tá. Então a missão agora é a gente tem um mês ainda. Agora durante esse mês agora é pra gente treinar esse gado. Eu tenho que dar o nome a cada uma delas. Tem algumas que participaram no passado que já tem né. Como por exemplo estrelado, estrela, diamante. Mas a maioria aqui não tem nome. Então a gente tem a missão de dar esse nome. Você querendo você pode deixar uma sugestão aí no comentário. Qualquer nome que a gente bota aqui no gado tá certo. E a gente vai passar esse mês todo treino no gado. Depois eu tenho que aparar a maçaroca das vezes também. Não vou aparar demais pra não ficar tão difícil pros velocistas né. Até porque eu não influenci em nada. Mas eu gosto de aparar. Igual eu já falei. Eu acho bonito né. E aqui chegou minha câmera. É a Gabriela. Que no Velociboy ela vai trabalhar com fé em Deus viu. Você vai fazer o que no Velociboy Gabi? E o que mais? A primeira coisa foi gravar. E o que mais? O show. Isso e o show. Dançar com fé em Deus né. Então vamos lá. A gente vai estar soltando elas aqui. A primeira vez. A gente só vai soltar rapidinho tá. Eu tenho outras coisas pra fazer. E a tarde a gente vai estar dando outra passada nelas. Tá certo? Tem essa garrotadinha chuviscada aí. Fica pegando as bezerra. Mas vou separar os bichos. Viu? Essa aí. Boiada top do Primo Jorge. Viu? Boiada só luxo aí. Gado top mesmo. Esse aqui é o primeiro. Batiza aí Gabi. Vamos. Batiza esse boi Gabi. Batiza esse aqui. Se ele dá o nome para ele. Bora. Chuviscado. É nada. É bom. Bora. Vai. Bora. 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 Vai. 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 Deixa sair. Eu vou botar pra você sair e não dá aquele grande aí ali. Abra aí pra ele sair daqui. Ok. Você quer sair? Não vai sair tudo não. Vai no picado. Eu vou botar de espaço. E agora aí que eu vou sair passando aí. Abra o portanto. Abra! 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 O que é que você está fazendo? Não, eu fui não, eu estou arrancada aí Fica isso aí pela rata Vem, Chico Vem, eu tinha que fazer um negócio para puxar Vem, vem Vem, vem 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, vem Vai, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ei, boiada Essa é a boiada preta, viu A primeira boiada da disputa do Velociboi Quarta edição Beleza, estamos aqui, rapaziada, no treino Tá eu e o Janos aqui O Janos tá na capa de revista ali, ó E a gente tá passando o gado aqui, tá certo Algumas tem nome e outras não Mas hoje não é o dia que eu ainda vou batizar Eu já tô analisando, tô gravando os vídeos E logo logo eu já vou estar dando nome em algumas Essa aqui já tem nome, é estrela Essa aqui é pretinha E já passei pra andar Da edição passada, tá certo Lá na frente já tem o boi estrelado Que já foi Beleza Aqui tem o boi diamante que é valente E as outras nós vamos estar treinando E vendo aí o O nome pra elas, tá certo Abre a porteira, Janos, vai Vai, 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 vai Tá espantando primeiro com a égua Tá certo Ele tá espantando o gado primeiro com a égua Pra o gado ir acostumando que aqui é o lugar de correr Pronto Essa aqui já vem direto, viu Aqui é só passando o gado pra elas acostumarem Que aqui saindo desse portão aqui elas tem que correr pra lá, ó É pra isso o treinamento que a gente faz com o cavalo também Não é, Janos? Já vai direto Quem será que vai receber o nome de Chica Pimenta? Não é essa Vai Vai, 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 vai Esse aqui que vai sair já tem nome É o boi ligeirinho, viu Janos, você abre aí Que eu filmo aqui, tá Abre ligeiro Abre ligeirinho, viu Tá nervoso Abre ligeirinho, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Acabou aí, vai Acabou aí, hein Acabou aí, hein Acabou aí, vai Acabou aí Acabou aí Olha o boi lá, olha o boi lá Olha o boi lá Abra a posteira, Jânio Abra a posteira, Jânio Vai morrer Volta ele pra cá Isso Vai Isso